Colocamos em pés uma igreja, vamos orar para dar início ao nosso culto de hoje. Hoje é o nosso culto com os jovens, depois dessa oração estará a direção dos nossos jovens que são os líderes. Querido e eterno Senhor, na Tua presença estamos mais uma vez nesta noite. Agradecidos a Ti Senhor pelo dia em paz que nos deste Senhor. Muito obrigado por todas as bênçãos recebidas, por todos os benefícios alcançados Senhor. Obrigado pela vida de cada um que aqui viemos Senhor nesta noite. Eu te peço Senhor, pela vida daqueles que ainda estão a caminho, Senhor proteja e guarde Senhor Jesus pela Tua infinita bondade. Nos dê Senhor nesta noite um culto alegre, maravilhoso Senhor e que possamos Senhor sentir realmente a Tua presença Senhor. Venha falar conosco de uma maneira toda especial, através da mensagem cantada, da mensagem pregada Senhor. Pois somos a Tua igreja e aqui estamos para Te adorar e para receber de Ti Senhor Jesus o alimento para a nossa alma. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Sauda a Mada Igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmão Toninho, louvando a Deus com os hinos das árvores. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Culto de mocidade. E eu peço que os mais idosos, louvem o Senhor com os jovens nesta noite. Vamos louvar o Senhor junto com gratidão. Ele espera isso de nós. É para isso que estamos aqui. Hino de número 224. Hino de número 224. É tempo de cegar e tu sem vacilar Declaraste sem temor, não posso trabalhar Vem enquanto Cristo mestre está a te chamar Jovem, jovem, jovem trabalhar Vem e vê os campos brancos já estão Aguardando os braços que os cegarão Jovem, jovem desperta, faz-te pronto E alerta que nós logo respondês-me aqui, Senhor Olha que a seara bem madura está Que colheita gloriosa não será Jovem, jovem, jovem desperta, faz-te pronto E alerta que os dias são que restam para o cegado As gavelas que recolhem, joias de esplendor Brilharão na tua coroa e darão fulgor Vem enquanto Cristo mestre, joias de esplendor Jovem, jovem, jovem entra no labor Vem e vê os campos brancos já estão Aguardando os braços que os cegarão Jovem, desperta, faz-te pronto E alerta que nós logo respondês-me aqui, Senhor Olha que a seara bem madura está Que colheita gloriosa não será Jovem, jovem desperta, faz-te pronto E alerta que os dias são que restam para o cegado Amanhã já vai passando e não mais voltará Da colheita o tempo brevemente vingará E perante o teu Senhor vazio te achatiz Jovem, jovem, obedece já Vem e vê os campos brancos já estão Aguardando os braços que os cegarão Jovem, desperta, faz-te pronto E alerta que nós logo respondês-me aqui, Senhor Olha que a seara bem madura está Recolheita gloriosa não será Jovem, desperta, faz-te pronto E alerta que os dias são que estão para o cegado Jovem, desperta, faz-te pronto E alerta que os dias são que estão para o cegado Mudamos para o 340 Você faz parte de um povo forte Glória a Deus Eis que surge um povo forte Revestido de poder Que não teme nem a morte Quem a ele pertencer E terá sublime sorte Pois com Cristo ao céu vai Podes tu dizer também Sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer Sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer Sou um dos tais No cenáculo reunido o poder buscava então Pelo amor de Deus unidos aclamar em oração Eis que o vento é descido e o fogo do céu cai Podes tu dizer também sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer sou um dos tais Este povo destemido sou discípulo de Jesus Pelo mundo perseguido por levar a sua cruz E agora revestido com poder ao mundo sai Podes tu dizer também sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer sou um dos tais Oh não seja descuidoso pra buscar o dom de Deus Com o que te falar de todos Com o que te falar de todos O dar-te a visão do céu E Jesus maravilhoso proclamando aos outros Vai poderás então dizer sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer sou um dos tais Um dos tais, um dos tais Podes tu também dizer sou um dos tais Amém? Irmãos vamos nos colocar de pé Fazer a leitura oficial nesta noite Que se encontra em Daniel No capítulo 6 no versículo 17 Queria pedir pra Tô vendo alguns jovens sentados na nave da igreja Que por favor O lugar tá ali separadinho pra vocês ali Amém? Todos acharam? Foi trazido uma pedra e postra sob a boca da cova E o rei a selou com o seu anel E com o seu anel dos seus grandes Para que não se mudasse a situação de Daniel O rei então se dirigiu ao seu palácio Passou a noite em jejum E não deixou trazer a sua presença instrumentos de música E fugiu dele o sono Pela manhã a primeira luz da auró levantou-se O rei e foi com pressa a cova dos leões Chegando-se a cova Chamou por Daniel com voz de angústia Daniel, servo de Deus vivo Será que o teu Deus A quem tu continuamente serves Tenha podido livrar-te dos leões? Daniel respondeu ao rei Ó rei, vive para sempre O meu Deus enviou o seu anjo E fechou a boca dos leões Para que não me fizessem dano Porque foi achado em mim Inocência diante dele Também contra ti O rei não cometi delito algum O rei então muito se alegrou E mandou tirar Daniel da cova Quando Daniel foi tirado da cova Nenhum dano se achou nele Porque crera no seu Deus Amém? Vamos orar Senhor Deus, mais uma vez Estamos aqui nesta noite Senhor engrandecido Jesus Pelas maravilhas que o Senhor tem feito Em nossos meios Senhor Estamos gratos Jesus Porque temos Senhor Sendo abençoados Jesus Cada vez mais por ti Senhor Alegramos Senhor Por essa juventude Senhor Que está aqui nesta igreja Senhor Uma juventude bonita Senhor Que está aqui louvando o teu nome Senhor Te agradecemos Senhor Por mais esta oportunidade Estar aqui louvando o teu nome Senhor Muito Senhor Quem sabe essa semana Senhor Não teve mais essa oportunidade Senhor Mas hoje estamos aqui Gratos, felizes Senhor Pela tua misericórdia Senhor Que nos trouxe até aqui Nos dias de hoje Senhor Abençoa Senhor Hoje o pregador que vai ler E falar da tua palavra Senhor Em nome do Senhor Jesus Nós te agradecemos Amém A irmã Eliane Com oportunidade de louvar ao Senhor Grupo de louvor Enquanto a irmã Eliane se prepara Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor Amém irmãos? Glória a Deus Glória a Deus Quantos estão felizes aqui De estar louvando o nome do Senhor Jesus Nesta noite Amém? Vamos colocar em pés E adorar o nome de Jesus Com a gente Vamos fazer um grande conjunto Aqui para o Senhor Jesus Nesta noite Amém? Ofereça o seu melhor Ao Senhor Jesus Agora Neste momento Há dois momentos Que a gente oferece Nosso louvor congregacional Que é com a orquestra E com o grupo de louvor também Então adore o Senhor Jesus Cobre-me Com tuas mãos Com poder Vem me esconder Senhor Se o trovão e o mar Seguendo vem Sobre a tempestade Eu voarei Sobre as águas Tu também És rei Descansarei Pois sempre és Deus Segunda em ti Sabes bem Em Cristo Em Cristo Fim Estar Se o trovão e o mar Seguendo vem Sobre a tempestade Eu voarei Sobre as águas Tu também És teu Descansarei 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 Pois sempre és Deus Se o trovão Se o trovão e o mar Seguendo vem Se o trovão e o mar Seguendo vem Descansarei Descansarei Pois sempre és Deus Descansarei 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 Não estamos segura em Ti Sabes bem que em Cristo o fim está Se o trovão e o mar seguem no vento Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas Tu também és Rei Descansarei pois serei que és Deus Se o trovão e o mar seguem no vento Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas Tu também és Deus Descansarei pois serei que és Deus Descansarei pois serei que és Deus Descansarei pois serei que és Deus Só Tu és Deus, Senhor Te adoramos, ó Pai Glória ao Santo Nome de Jesus Rendem o louvor nesta noite Ó Deus, só Tu és Santo, Pai É a Ti que nós viemos entregar o nosso louvor Então, Pai Começa a receber Jesus o louvor do Teu povo aqui nesta noite, Pai Toma conta deste lugar, Jesus E no dos nossos corações, Pai Ó Deus, descansa no Senhor, meu irmão Descansa que Ele trabalha por você Ó Senhor Jesus, meu irmão Eu renuncio os desejos Eu deixo tudo que toma o Teu lugar Senhor, eu não tenho outro altar Tu és minha melhor escolha És precioso pra mim És tudo o que tenho Solta a tua voz, jovem É pouco Te dizer Te devo a minha vida O que há de bom em mim Eu venho Te ofertar Se tenho Teu amor Meu Deus, eu tenho tudo O que posso te dar Se não o meu viver Eu me ajoelho pra Deus E renuncio os desejos Eu deixo tudo que toma o Teu lugar Senhor, eu não tenho outro altar Senhor, eu não tenho outro altar É pouco Te dizer É pouco Te dizer Te devo a minha vida O que há de bom em mim O que há de bom em mim Eu venho Te ofertar Se tenho Teu amor Meu Deus, meu Deus Meu Deus, eu tenho tudo Meu Deus, eu tenho tudo O que posso te dar Se não o meu viver É pouco Te dizer Te devo a minha vida O que há de bom em mim O que há de bom em mim O que há de bom em mim Eu venho Te ofertar Se tenho Teu amor Meu Deus, eu tenho tudo O que posso te dar Se não o meu viver Eu venho Teu amor Eu venho Teu amor Um pouco te dizer Te devo a minha vida Eu vou a te pôr em mim Eu sei o que sou, que está na minha vida Meu amor, meu Deus, eu mesmo Me gosto de dar, se não o meu me perdo É pouco te dizer Te devo a minha vida O que há de bom em mim Eu venho te ofertar Se tenho teu amor Meu Deus, eu tenho tudo O que posso te dar Se não o meu me perdo Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos ouvir a jovem Maísa estará louvando o Senhor E logo após, a jovem Gabi já fica no jeito Saúde da igreja com a paz do Senhor Ao Rei dos Reis consagro Tudo o que sou De gratos louvores Transborda o meu coração A minha vida eu entrego Nas tuas mãos, meu Senhor Pra te exaltar com todo o meu amor Eu te louvarei conforme a tua justiça E cantarei louvores, pois tu és altíssimo Se livrarei a ti, ó Deus, com meu viver Cantarei e contarei as tuas obras Pois por tuas mãos Fundo o meu amor Fundo o meu amor Temos o céu e mar E todo o céu Que nem eu Falei e contarei a ti Toda terra celebro a ti No cântico de júbilo, pois tu és o Deus criador Toda a terra se lembra-te No cântico de júbilo, pois tu és o Deus criador A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus E o louvor ao Senhor Jesus A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus E o louvor ao Rei Jesus A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus A irmã Gabi louvando o Senhor Jesus Aleluia! Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Eu preciso aprender um pouco aqui Preciso aprender um pouco ali Preciso aprender mais de Deus Porque Ele é que cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Deus cuida de Deus Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de Deus Eu posso aprender menino Deus cuida de Deus Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois Deus cuida de mim Se na vida não tem direção Traçando tomar decisão Eu sei que existe alguém que me ama Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus O dinheiro é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Deus cuida de mim Deus cuida de mim Nós gostaríamos de chamar a irmã Aline Para contar as bênçãos Que o Senhor tem feito em sua vida Neste momento ela vai dizer aqui Tudo o que o Senhor tem feito na vida dela Assim como o irmão Jânio testemunhou Nosso último culto Nós estamos querendo colocar cada vez Cada culto um jovem para testemunhar Por que o testemunho irmão? O testemunho edifica a fé da igreja Às vezes ele passa por uma prova Que o Senhor dá livramento O Senhor abençoa Eu falo assim Eu tenho chance ainda Eu tenho fé Que Deus vai fazer na minha vida também Amém? Pai do Senhor Eu peço licença Porque eu vou ler o testemunho Que eu tenho bastante vergonha Então os irmãos me perdoem Meu nome é Aline E eu quero testemunhar hoje Um pouco do que o Senhor tem feito na minha vida Irmãos, eu venho de uma família católica Não praticante E pela graça do nosso Senhor Jesus Eu fui a primeira a me converter Alguns aqui provavelmente Têm uma história parecida com a minha E olhando para trás Eu vejo o quanto o Senhor Jesus me mudou Me deu novas prioridades Me deu novos valores Novos amigos E também novos sonhos O Senhor Jesus deu-me uma linda casa Para morar Que eu jamais conquistaria Com a força dos meus próprios braços Deu-me um casamento sólido Com um marido muito especial Ser o primeiro a se converter em casa Tem o seu preço Algumas vezes Parecemos caminhar sozinhos E olhando para os lados Todas as perspectivas são contrárias Eu lembro de um dia Em que eu estava conversando Com a minha mãe sobre a Bíblia E ela disse que não acreditava Em nada que estava escrito ali Que ela acreditava Que foram homens Que escreveram a palavra Então meu coração Se entristeceu muito Porque eu vi O quão distante A minha mãe estava Do Senhor Jesus E em momentos como esses Eu lembrava Que eu tinha lido na Bíblia Em Atos 16, 31 Uma promessa E essa promessa É a seguinte Crê no Senhor Jesus E serás salvo Tu e a tua casa Lembrando dessas promessas Logo recobrava as forças Para seguir Por mais aquele dia Para a glória do Senhor Jesus Alegro-me hoje Em lhes contar Que a minha mãe Antes tão reticente Já se batizou nas águas No último batismo Da sede da igreja O meu coração Também não coube Dentro do peito Ao ver o batismo Do meu irmão A minha irmã mais nova Também se batizou E seguimos orando Para que ela Que atravessa a fase Da adolescência Se firme também Cada dia mais Na vida cristã Aproveita então O culto de jovens Hoje Para dizer aos jovens E aos não tão jovens Para que não esmoreçam Porque aquele que nos prometeu Nunca falhou E com você Também não será diferente Aqueles que acalentam No seu coração A conversão De um ente da família Ou de toda a família De seus amigos Persistam Não abra mão deles E logo logo Chegará o dia Em que vocês também Estarão aqui Para a glória Do Senhor Jesus Amém Glória a Deus Irmãos Como é bom Ouvir Quão grande É o nosso Deus Como ele tem Trabalhado na vida Daqueles que confiam Nele E acreditam Depositam A sua fé nele Hoje eu chamei a Aline Para testemunhar E ela de pronto Atendeu Com muito medo Como vocês perceberam Ela leu Não é fácil Estar aqui nesse púlpito Para quem já passou Por aqui Sabe que não é fácil As pernas Não obedecem Mas estamos aqui Para a honra e glória Do Senhor Jesus E eu me lembrei De uma passagem Que está em Mateus 21 Gostaria que todos Pegassem aí Mateus 21 18 Que eu gostaria de falar Rapidamente aqui Sobre frutificar Vou ler Mateus 21 18 De manhã Quando Jesus Estava voltando Para Jerusalém Sentiu fome 19 E viu uma figueira Ao lado da estrada Foi até lá Para ver Se havia algum figo Mas só haviam folhas Então disse a figueira Não dê frutos nunca mais E logo a figueira secou Algumas traduções Está escrito assim Ele diz E disse a figueira Morre E ela secou Ela morreu Você imagina Essa conversa De Jesus Com essa árvore Irmãos Jesus sentiu fome E chegou na árvore E falou assim Figueira Onde está o seu fruto? E a figueira Fala assim Mas existe algo Que o Senhor mesmo criou Que se chama Estações do ano Que me impede De dar frutos Em determinadas áreas Em determinadas datas do ano E eu não estou No meu período De dar frutos O Senhor mesmo Criou isso Essa situação Olha o deserto Em que eu estou plantada Como que o Senhor Quer que eu frutifique? E o que o Senhor Jesus Respondeu para a árvore? Então morre E a árvore morreu Nós devemos estar preparados Irmãos Para frutificar Na presença do Senhor Jesus Porque Ele pode chegar Para você hoje E falar assim Onde estão os seus frutos? E a gente pode dizer assim Ah, mas olha a situação Que eu me encontro Que eu me encontro nesse momento Olha o deserto Em que eu estou passando O Senhor mesmo Me colocou nessa situação Então devemos estar prontos Porque Adão Adão, irmãos Pecou no paraíso Ele estava no paraíso O melhor lugar que se podia estar E pecou Fracassou Jesus estava no deserto E foi vitorioso Quando foi tentado Amém? Não são suas escolhas São suas renúncias Que muitas das vezes você faz Para agradar o Senhor Amém? Gostaria de chamar o irmão Leonel E o irmão Elidiel Vai ser dupla sertaneja, né? Leonel e Elidiel Vamos cantar agora Amém? Glória a Deus Vai adorando e dando glória Ao nome do Santo Jesus Amém? Cumprimento a todos Com a paz do Senhor Amém Aleluia Nós iremos cantar uma música Muito conhecida E seus irmãos conhecerem Que eu predestino que sim Cantem conosco Amém? Se isso não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu Rasgando olhinhas Não voam mais Se isso não for amor O céu não é real Tudo perde o valor Tudo perde o valor Se isso não for amor Se isso não for amor Esplendor de sua glória Sabendo o destino a mim Estava só e ferido no Galvotá Para dar sua vida por mim Se isso não for amor Oceano secou Não há estrelas no céu As andorinhas não voam mais Se isso não for amor O céu não é real Tudo perde o valor Se isso não for amor Música Na morte lembrou-se Do ladrão que ao seu lado estava E com amor e ternura Valude Ao paraíso Comigo irá Se isso não for amor Oceano secou Não há estrelas no céu As andorinhas não voam mais Se isso não for amor Se isso não for amor O céu não é real Tudo perde o valor Amém Se isso não for amor Amém Tudo perde o valor Se isso não for amor Amém Obrigado irmão, Deus abençoa A paz do Senhor aos irmãos Enquanto a mocidade se prepara para adorar e louvar ao Senhor Nós iremos apresentar os nossos amados visitantes nessa noite Que nos honram com as suas presenças Neste culto de jovem É um prazer recebê-lo, é um prazer você estar na casa do Senhor E nós esperamos que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração Que com certeza você vai sair bem mais feliz do que você entrou Nessa noite na casa do Senhor Está conosco nos visitando o irmão Marcos Vinícius E a sua esposa Márcia Da Assembleia de Deus de Minas Gerais Assembleia de Deus de Missões de Minas Gerais Está ali os nossos irmãos mineiros Glória a Deus Nós louvamos ao Senhor pela sua presença Também conosco está nessa noite Nos visitando o Gluglielmo Onde está o Gluglielmo Nome abençoado Também conosco a Eliette e o seu filho Mateus É uma família que está ali conosco No nome de Jesus Deus abençoa É um prazer recebê-los nessa noite aqui Também conosco De muito longe Passou o continente, o oceano Da igreja evangélica De Santo Antônio De Partimani Se eu falei errado, me perdoe Localizada na Espanha Pelo que eu entendi aqui Acho que é Barcelona, na Espanha O irmão Diácono Joel Rosa Serra e a sua família Onde está essa família abençoada Que veio de tão longe E está cultuando conosco Hoje aqui É um prazer recebê-los No nome do Senhor Jesus Brasileiros ou espanhóis? Brasileiros? Então já conhece o calor do Brasil A alegria do brasileiro Deus abençoe Sejam bem-vindos E vamos nos colocar em pés Meus amados irmãos Tem irmãos de Minas Gerais Tem irmãos da Espanha Deve ter tantos outros irmãos Que nos visitam nessa noite Com certeza Tem alguma outra pessoa que nos visita Que não foi lido o seu nome? Abra na sua mão por gentileza Para que nós possamos te reconhecer E te apresentar Tem mais alguém? Ali está uma irmã Ali na fileira Na primeira Deus abençoe Outra jovem aqui no meio Muito obrigado Na porta também Tem mais gente Olha Deus te abençoe Seja bem-vindo Culto de jovens Deixa o Espírito Santo entrar E cada dia falar mais no seu coração Vamos todos juntos Um, dois, três Sois bem-vindo Em nome de Jesus Irmão Cumprimente Dê um abraço nos irmãos Em todos E principalmente Nos irmãos que vieram de Minas Os irmãos que vieram da Espanha Vieram tão longe E nos honram nessa noite Com a sua presença Do nome de Jesus Jovens louvando ao Senhor Obrigado Obrigado Obrigado. 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 E a vida em tanta guerra se desfaz O homem sonha as glórias do progresso Mas anda velasmente para trás Só Deus concede a glória verdadeira Só nele a vida tem real valor É Ele quem promete o mundo novo Sem medo, sem tristeza e sem rancor A glória dessa terra é passageira A vida passa e tudo que ela traz Não temo o futuro Pois tem o Deus comigo Pode cair o mundo Estou em paz E chega teu caminho ao Senhor Confia dEle o mais Ele fará É esse o sucesso verdadeiro Está no mundo, mas em Deus confia A glória dessa terra é passageira A vida passa e tudo que ela traz Não temo o futuro Não temo o futuro Pois tem o Deus comigo Pode cair o mundo Estou em paz Estou em paz A batalha contra o mal Seu grande vencedor Ele é o nosso Senhor Ele é o nosso Salvador Ele é o nosso Salvador Ele é o nosso Salvador A glória dessa terra é passageira A glória dessa terra é passageira Não temos o futuro Pois tem o Deus comigo Pode cair o mundo Pode cair o mundo Pode cair o mundo Estou em paz O vento balançou meu barco Mestre Estou à beira de um naufrágio Mestre Será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto Na pele o frio desse vento Chego A crer que não estás me vendo Lembro Que estás logo ali Na proa do meu barco a dormir Eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo Eu posso clamar Eu acredito Eu não vou faltar Só porque estás comigo Eu posso clamar Já tenho Pede a descansar Nas ondas de um bravo mal Se eu posso clamar Se eu posso clamar Vem me ajudar Vem me ajudar Eu sei que não estou só E já posso clamar E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo Eu posso clamar Eu acredito Eu não vou faltar Só porque estás comigo Eu posso clamar Já tenho Já tenho Pede a descansar Nas ondas de um bravo mal Sim Eu posso clamar Mestre Vem me ajudar Quem é este que até o ventre e o mar me obedece Quem é este que ordena e os milagres acontecem Jesus Esse nome toda língua confessará Jesus Céus e terra se prostram pra te adorar Jesus O presente que Deus enviou pra nós Jesus Até o ventre e o espital Pra ouvir sua voz Eu posso clamar Só porque estás comigo Eu acredito Eu não vou faltar Só porque estás comigo Eu posso clamar Só porque estás comigo Eu posso clamar Sim Sim Eu posso clamar Sim Eu posso clamar Sim Eu posso clamar Já tenho Pede a descansar Já tenho Nas ondas de um bravo mal Sim Eu posso clamar Sim Eu posso clamar Eu posso clamar Sim Eu posso clamar Dura nesta noite Para estarmos recolhendo Os nossos dízimos e ofertas Que se encontra no livro de Êxodo capítulo de número 36 A partir do verso de número 3 E a jovem Jennifer já se prepare Para estar louvando ao Senhor em seguida Êxodo capítulo de número 36 O verso 3 a seguir Todos encontraram? Nos diz assim a palavra do Senhor Tomaram, pois, de diante de Moisés Toda oferta alçada Que trouxeram os filhos de Israel Para a obra do serviço do santuário Para fazê-la E ainda Eles lhe traziam cada manhã Oferta voluntária E vieram todos os sábios Que faziam toda a obra do santuário Cada um da obra que fazia E falaram a Moisés dizendo O povo traz muito mais do que basta Para o serviço da obra que o Senhor ordenou Se fizesse Então mandou Moisés Que fizesse Passar uma voz Pelo arraial Dizendo Nenhum homem Nem mulher Nem mulher Faça mais obra Alguma Para oferta alçada do santuário Assim o povo foi proibido Assim o povo foi proibido De trazer mais Porque tinha um material bastante Para toda a obra que havia de fazer E ainda sobejava Amém, queridos? Louvado seja o nome santo do Senhor Você tem essa oportunidade De contribuir E ofertar Na casa do Senhor Na manhã de hoje Estávamos aprendendo Na Escola Dominical Sobre a verdadeira prosperidade E a fonte principal, queridos Da prosperidade Na vida de um homem Na vida de uma mulher É o próprio Deus E se você tem colocado Ele em primeiro lugar Na sua vida Como está escrito Fique tranquilo Que as demais coisas Ele vai acrescentar Na sua vida Então somente creia E acredite E faça a sua parte Amém? Vamos orar ao Senhor Eterno E soberano Deus Criador dos céus e da terra Em tua presença Que estamos, Senhor E levantamos as nossas vozes Em oração a ti Para pedir a tua bênção, Senhor Sobre os fiéis Desimistas da tua casa Os contribuintes E ofertantes, Pai Aqueles que vão contribuir Neste momento, Senhor Não por necessidade Com tristeza Mas com alegria Pois está escrito Que o Senhor ama Ao que dá Com alegria Senhor Deus Todo poderoso Pode ser Que algum dos teus filhos Que diante de ti Estar nesta noite, Pai Atravessou o ano de 2013 Em uma expectativa Em uma busca, Senhor De uma benção De uma prosperidade De uma conquista, Senhor E que o Senhor Possa alcançá-lo nesta noite Que as bênçãos do Senhor Venham a ser sobre a vida Do teu filho Que o Senhor venha abrir porta Aonde não há porta Pois está escrito Que a porta Que o Senhor abre Ninguém pode fechar Pai, que o Senhor Possa surpreender O teu filho A tua filha A tua igreja O teu povo Ainda no fim dar deste ano E o teu nome ser glorificado Na vida de cada um dos teus filhos Da tua igreja, Pai Este é o nosso pedido A nossa oração Em nome de Jesus Amém 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 Maravilh Obrigado. Na pasta playback. Obrigado. Amém. Toda minha vida está guardada por anjos lá do céu. Ainda que eu ande pelo vale da morte, eu não vou temer. Porque Deus está comigo. Nada pode me separar ou fazer-me esquecer do Teu amor por mim. Pois eu sei em quem tenho crido, é inexplicável o Santo Espírito. Quero sempre estar diante de Ti. Na presença do Pai, onde o milagre acontece, todo mal desaparece. Palavras não podem explicar. Na presença do Pai, está a força e a alegria. A vitória todo dia. Na presença de Deus, tudo pode acontecer. Tem cura, milagre, vitória, unção. Tem vida, renovo, tem libertação. As portas se abrem e o impossível acontece. Em sua presença do Pai, até o morto levanta. O mundo inteiro se cala. Todo o universo estremece na presença do Pai. Na presença do Pai, onde o milagre acontece, todo mal desaparece. Palavras não podem explicar. Na presença do Pai, está a força e a alegria. A vitória todo dia. Na presença de Deus, tudo pode acontecer. Tem cura, milagre, vitória, unção. Tem vida, renovo, tem libertação. As portas se abrem e o impossível acontece. Em sua presença todo inferno se abala. Até o morto levanta. O mundo inteiro se cala. Todo o universo estremece na presença do Pai. Tem cura, milagre, vitória, unção. Tem vida, renovo, tem libertação. As portas se abrem e o impossível acontece. Em sua presença todo inferno se abala. Até o morto levanta. O mundo inteiro se cala. Todo o universo estremece na presença do Pai. A presença do Pai. A presença do Pai. A presença do Pai. Amém. Amém, meus amados. Vamos nos colocar de pé neste momento. Nós vamos fazer uma oração. E logo após, o pastor Fernandes estará nos trazendo a palavra do Senhor. Senhor, eu creio que cada um que adentrou nesse templo, veio com um objetivo só. Senhor, fala comigo. E Deus tem uma palavra para você nesta noite. Deus já sabe. Deus te conhece. Deus sabe que nós, cada um de nós precisamos aqui nesta noite, amado. Ele sabe. Ele te conhece. Eu creio que você está feliz por esse dia maravilhoso. Quantos que uma hora dessas estão nos hospitais, não é? Outros estão condenados à morte. Estive visitando uma pessoa agora à tarde, pastor. O médico não me deu mais do que 15 dias de vida, não é? E segundo os médicos, ele não tem mais do que 15 dias de vida, não é? E eu falei, meu amado, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Deixa Deus, ainda que esteja morto, viverá, não é? A maior preocupação é a tua vida com o Senhor. Isso aqui é matéria. Do povo veio, do povo tornou na hora. Se tiver no propósito de Deus para curar, Jesus cura. Jesus cura, irmão. Se tiver no... Agora, se for para a morte, tem enfermidade que é para a morte, não é? Agora, se for para o nome do Senhor ser glorificado, pode ter câncer, um, dez, vinte, trinta, Jesus cura, não é? Agora, o mais importante é o Senhor ter a certeza da vida eterna. Porque aqui é 70 anos, eu dizia para ele. A Bíblia diz que depois dos 70 anos é fadiga e câncer, enfado. Não é fácil, irmão. Por exemplo, eu já estou com meus 55, não vou falar idade, não. Não é? Já estou com os meus aí. Eu já estou cada dia mais me colocando a minha vidinha diante do Senhor. Hoje eu sou mais crente do que ontem. Procuro me preparar melhor. Irmão, eu não posso vacilar. Porque eu já estou na lista do divino, irmão. Qualquer momento, Jesus pode dizer, Elias, venha para comigo. E eu quero estar do outro lado, cantando e glorificando o nome do Senhor. Porque aqui, meu amado, ô, mas tá, eu, eu, esse dia, quando, deixa eu ver aquela reportagem, já vou orar. Aquela reportagem, eu vi o homem, um dos homens mais ricos aqui de Campo Grande. Não é? Morreu. Não é? Morreu o camarada. Dava 100 mil para o hospital, tá? Ah, dois milhões para o pastor, ô, para o pastor, ô, pra o hospital, ô, Santa Casa. 100 mil reais por mês. Eu falei, irmão. E eu disse, e eu aqui comigo, né? Eu estava lá e eu dizia, olha aí, meu amado. Não tenha. A fortuna dele, o dinheiro dele, quanto que um homem desse, irmão, pagaria para dizer, eu quero mais 10 anos de vida. Eu quero mais 20 anos de vida. Quantos milhões que um homem desse pagaria Amado, e não tem, não adianta O mais importante E o Senhor nos agraciou com a salvação Se nós partirmos a qualquer momento Nós temos a certeza da vida eterna Glória seja dada ao nome do Senhor Isso é coisa mais linda É o maior tesouro, irmão Então não te preocupa não Mais uma vez eu digo para você Não te preocupa não, meu amado Se esse ano não foi um ano muito legal para você Ah, pastor, esse ano só foi um ano de perca Esse ano eu perdi, não é? Eu perdi, meu amado Não olha para isso, não Não coloca o teu olhar neste momento, não O nosso Deus, ele pode ver Se estiver no plano de Deus Ele pode inverter a situação, aleluia E ele vai te dar cem vezes mais Porque ele é Deus, irmão Agora o mais importante Que você não pode perder Não deve perder É a alegria da tua salvação E é o Senhor na tua vida, meu amado O resto Que vai o que vai, meu amado Agora a tua salvação A tua vida com Deus Cuida, zela Porque com certeza Assim como pagou a luz Vocês não estavam esperando Nem eu, estavam esperando Assim será a vinda de Jesus, meu amado Poderá acontecer a qualquer momento Porque o diabo queira ou não queira Jesus vai voltar Quantos creem aqui que Jesus vai voltar? Ele vai voltar, meu amado Então, meu querido Descanse Fica tranquilo Pastor Eu acho que o Natal Vou ter só a farinha para pôr na panela Come essa farinha Andando glória a Deus e aleluia Porque você foi agraciado com a salvação E maior é o que está na tua vida Então não te preocupa não, meu amado irmão Dá glórias a Deus Levanta a sua mão comigo Amado Deus, Pai Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Na tua presença que nós estamos nesta noite, Senhor Ó Deus, eu quero pedir por cada um dos teus filhos Que adentraram nesse templo, Senhor O Senhor sabe o porquê, ó Deus Que o Senhor colocou no coração Na mente De cada um a vir a esse templo nesta noite Eu sei que o Senhor tem algo reservado Para cada um dos teus filhos aqui nesta noite Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai No nome de Jesus agora Eu quero pedir por cada um dos teus filhos, Senhor O Senhor conhece a necessidade de cada um O Senhor Deus conhece a cada vida que está aqui nesta noite, ó Pai E eu peço a tua bênção Abençoa teu filho, meu Senhor Que vai nos trazer a tua palavra, aleluia Usa poderosamente como o Senhor tem usado, ó Deus Senhor, no nome de Jesus Cristo Que todo impedimento, Senhor Que queira impedir a manifestação do teu Espírito Que caia por terra neste momento, ó Pai E o Senhor possa ter liberdade, meu Pai Para operar no meio do teu povo, Pai No nome de Jesus Amém? Fernando, vamos lá, meu filho Fernando foi o homem Aleluia, Jesus Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Amém? Bem que o Fernando falou, né Que as pernas perdem o controle, né E parece que é a primeira vez que eu estou pregando aqui Não é fácil enfrentar essa tribuna de obreiros O que tem o cabelo mais preto aqui é o meu, né O resto é tudo cabelo branquinho, experiente E a gente fica assim um pouco atemorizado Mas eu vou pedir que o Senhor nos ajude aqui A transmitir uma palavra bem simples Mas objetiva Quando me veio o convite Eu fiquei um tanto preocupado, né Eu fiquei procurando Tem muitos livros na Bíblia E eu não achei uma palavra E Deus me deu a palavra aqui agora A mensagem do Senhor Então a gente vai Ser um transmissor aqui Da palavra do Senhor nessa noite Amém? Eu convido a amada igreja a se colocar de pé E abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Marcos Eu quero agradecer ao pastor Elias Agradecer O líder dos jovens Todos esses jovens Que Deus abençoa Por nos dar uma Esta oportunidade É uma oportunidade singular Se a gente for bem Aí vamos chamar de novo Agora se for mal Vai ficar descansando Pelo menos seis meses, né Mas Deus vai nos dar graça Aqui, amém Marcos Capítulo 4 E verso 35 Quem trouxe a Bíblia diga amém Quem não trouxe diga misericórdia Quem não trouxe cola do lado daquele que trouxe E compartilhe com ele a leitura da palavra do Senhor Todos acharam? Vamos ler a palavra de Deus 35 E naquele dia, sendo já tarde Disse-lhe, passamos para outra margem E eles deixando a multidão O levaram consigo Assim como estava no barco E havia também com ele outros barquinhos E levantou-se grande tempestade De vento E subia as ondas por cima do barco De maneira que já se enchia de água E ele estava na polpa, dormindo Sobre uma morfada E de repente, nos dizendo-lhes Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando Repreendeu o vento E disse Ao mar, aquieta-te E o vento se aquietou E houve grande bonância E disse-lhe, pois Que sois tão tímidos Ainda não Tendes fé? E sentiram um grande temor E diziam uns para os outros Mas quem é este Que até o vento E o mar Lhe obedece? Curva sua cabeça Querido Deus Eterno Pai Queremos intensificar, Senhor A oração Que o teu servo já fez, meu Pai Nós cremos no poder da oração Continua conosco, Pai Que diminua o homem Mas que o Senhor Venha, Senhor Crescer de maneira poderosa E nos usar, Senhor Como um canal de bênção Para esta igreja Como um canal de vitória De cura De libertação De virtude De ousadia De autoridade, Senhor Deus, que o Senhor Possa continuar conosco Toma primazia, Espírito Santo Aonde houver um coração Contrito Um coração que não veio, Senhor Para julgar Para observar Para ver se está falando Dentro dos vernáculos ou não Mas aqueles que vieram, Senhor Em busca de um toque Em busca, Senhor Somente de um toque Ou, Senhor Aqueles que vieram também Com uma fé tremenda, Senhor De maneira que ele irá tocar em ti, Senhor Nesta noite Que o Senhor possa realizar, Senhor Algo impossível, Senhor Aos olhos dos homens Mas possível aos olhos de Deus E a palavra do Senhor Diz que É possível Tudo aquele que crê E nós cremos No poder da oração Nós cremos No poder da palavra, Senhor Deus, que o Senhor Possa acampar Os teus anjos, Senhor Nós sabemos Que eles são Os nossos conservos E eu creio, Senhor Que há uma batalha Muito tremenda Grande Mas a vitória é nossa, Senhor Pelo sangue de Jesus Cristo, Pai Deus, que não possa, Senhor Ser eu falando Mas que o teu Espírito Possa falar à igreja E aquele que tem ouvido Possa ouvir O que diz o Espírito À igreja do Senhor Pai, toma frente Em nome do teu Filho Jesus Amém e amém Podemos assentar O Evangelho do Servo de Deus Evangelho segundo escreveu São Marcos Marcos é uma testemunha ocular Dos feitos do Senhor Jesus Ele viu, acompanhou Compartilhou Ele viu Deus na sua essência Ele viu As manifestações De Jesus Cristo Pois era Deus com eles Era o Emmanuel Era Deus no controle E esse texto que nós lemos aqui Ele nos trata Algo muito especial Que Jesus Permitiu que acontecera Com seus discípulos Eles no seu barco E a tempestade Muito forte A tempestade Grande Tempestade Mas o que me chama atenção Não é que A tempestade Se levantou Contra o barco Deles O que me chama atenção É que havia alguns barquinhos Pequenos do lado E aí a Bíblia isola esse fato Só fala deles Parece que os barquinhos Estão protegidos Mas o tratar de Deus É com os seus discípulos O tratar de Deus É com Aqueles que vão aprender Com o mestre Por excelência Então Jesus permite E eles pensam Que Jesus está dormindo Jesus está no barco Na polpa do barco E a tempestade Começa A bater no barco Deles E a Bíblia diz Que o vento Era tão forte Que as águas Começaram a encher o barco A primeira ideia Que os discípulos tem É que o barco Vai afundar Vai vir a pique A primeira ideia Que eles tem É que eles vão Morrer Só que alguém Se desperta E vai até Jesus E de Jesus Não se importa É lógico que Jesus Se importa Mas Jesus Queria ver A fé deles Jesus queria ver Se verdadeiramente Eles estavam tendo A revelação Do Espírito Santo De que Ele não estava Com qualquer pessoa Ele não estava Com um amigo Da esquina Ele não estava Com um amigo De infância Eles estavam Com Jesus no barco E Jesus Estando no barco Eles se despertaram E disseram Jesus não te importa Jesus se levanta E nem conversa Com eles Jesus primeiro Aquieta o mar E depois Ele vai ensinar O que é a fé Depois ele vai ensinar Por que que eles Estão tímidos Por que que eles Estão desconfiados Será que vai acontecer Alguma coisa Será que Deus vai cumprir Aquilo que ele tem falado Será que Deus vai agir Será que Esse daí é o Messias Mesmo que estávamos esperando Ou será que agora Findou tudo Acabou tudo Porque O mar é violento A tempestade é violenta O mundo é violento A perseguição é violenta A oposição Muito mais ainda E será que Verdadeiramente Jesus está no barco E Jesus estando no barco Ele aquietou o mar Aquietou o mar E eles ficaram De boca aberta E diz Quem é esse Esse é o tema Que eu quero dar Nessa noite Quem é esse Será que você conhece É uma pergunta Uma pergunta Que eles mesmos fizeram Quem é esse Eles estão ali Jesus está se revelando Para eles Eu sou o Messias Mas agora Eles estão perguntando Quem é esse É uma característica do homem Perguntar Com quem eu estou Quem está comigo Será que eu posso contar Com esse Será que eu posso contar Com aquele Sempre a gente Estamos perguntando Quem é esse Que está do nosso lado Quem é essa pessoa Que nós estamos conversando Quem é essa pessoa Que estamos propagando Que estamos anunciando Será que é Jesus de Nazaré Ele diz Quem é esse Que até o mar E o vento Lhe obedece Será que nós podemos Nessa noite Perguntar para nós mesmos Será que Esse que eu estou falando Que é Jesus Que cura Que liberta Será que eu mesmo Estou com ele No meu barco Porque as vezes A gente prega A gente anuncia A gente tem O conhecimento Da palavra do Senhor Mas nunca andamos Com ele no barco Porque a tempestade Só começou Porque Jesus Estava no barco Porque se ele Não estivesse no barco Para aquetar o mar Não dava nem tempo Na primeira tempestade Todos eles Já estavam fulminados Já estavam Mortos Mas Jesus Estando no barco Ele permite Que a tempestade Se levanta Para que possamos Identificar A primeira coisa Que eu aprendo aqui É a identificação De quem Está conosco No barco As vezes A gente pergunta E essa pergunta Nós devemos fazer Para nós mesmo Será que esse controle Verdadeiramente Será que Está na mão Do Senhor Será que é ele Que está guiando O meu barco Será que é ele Que está guiando A minha vida Será que ele Está comigo no barco Porque as vezes Vem tempestade da vida Vem as perseguições Da nossa vida E as vezes A gente pergunta Se Jesus está dormindo Se Jesus está conosco Mesmo ou não Aí Jesus aparece Diz a quieta Timar E ele começa A ensinar a fé Para que seja a geradora Do meu milagre Do seu milagre Então quem é esse Que você está andando Quem é esse Que está andando Contigo no barco Esse é o mesmo Jesus Que curou A filha de Jairo Esse é o mesmo Jesus Que permitiu Que a mulher Do fluxo de sangue Tocasse-se Nas suas vestes E recebesse virtude De maneira que ela Fosse curada E liberta Daquela enfermidade Esse é aquele Que estava no barco Quem é esse Que você está propagando Por aí Quem é esse Que você está falando Será que você Pode contar com ele Ainda que esteja Alguém morto Por três dias Na sepultura Será que esse Que eu e você Andamos Ele pode Ressuscitar Alguma coisa Que está Morto Sepultado Porque tem muita gente Que está aparentemente Vivo Só está a carcaça Andando Mas existe Muitas coisas Mortas dentro dele Esse é aquele Que quer ressuscitar Nessa noite E dar vida novamente Para que possamos Caminhar E glorificar E exaltar O nome daquele Que vive e reina Para sempre Esse é aquele Que pode fazer hoje Somente com uma palavra E o mar se aquietar E obedecer Porque ele é senhor De todas as coisas Quem é esse Que está no nosso caminho Quem é esse Que está na nossa casa Quem é esse Que está no nosso projeto Quem é esse Que está na frente Do nosso ministério Será que é a nossa soberba Que está na frente Do nosso ministério Será que é o nosso conhecimento Acima de tudo Será que é o nariz empinado Será que é o dinheiro Que está na frente Mas Jesus faz um convite E faz um pedido Para mim Para você Ele quer estar No seu barco Ele quer estar No meu barco Ele quer estar Na frente de tudo Porque ele não depende De homens Para realizar O seu milagre Ele não depende De circunstância Ele não depende De tempo Ele não depende De nada Para fazer o seu milagre Simplesmente Nós devemos crer E saber Que ele está No nosso barco Em nome do Senhor Jesus Não importa Se ele é pequenininho Se ele é grandão Não importa Se o seu barco É um grande ate Não importa Se o seu barco É apenas um Um caiaque Como é que fala o nome? Hã? Me ajuda o caiaque mesmo? Um bote Uma jangada Um barquinho a remo Um barco de madeira Não importa Se o barco É pequeno ou grande O importante É que Jesus Tem que estar no barco Se ele estiver no barco Pode ter certeza A tempestade Vai até levantar Para o que é necessário E é mistério Que isso aconteça Para que nós possamos Saber verdadeiramente Identificar Quem que está Conosco no barco E reconhecer A autoridade Daquele que está No barco Porque as vezes Nós não reconhecemos A autoridade Daquele que está No barco Nós reconhecemos A autoridade humana Nós reconhecemos A autoridade Do nosso lar Nós reconhecemos Vários tipos De autoridade Mas as vezes Jesus Quer que nós Reconhecemos O sumo sacerdote A autoridade Das autoridades Aquele que pode Fazer E ninguém pode Impedir O que ele faz Aquele que abre Ninguém fecha Aquele que fecha E ninguém abre Aquele que dá vida Aquele que tira vida Também Aquele que exalta E aquele que abate É ele que está No barco Quem é esse Que pode todas as coisas Importante é conhecer Irmãos Jesus Hoje em dia É muito bom Conhecer As escrituras Mas hoje estão Colocando Jesus Dentro de um tubo De ensaio A palavra do Senhor Dentro de um tubo De ensaio E começa a fazer Pesquisa E começa a estudar E começa isso E começa aquilo Mas nunca teve Com Jesus no barco Os barquinhos Estão até do lado Andando Seguindo Mas Jesus está Dentro de um barco Jesus está Dentro daquele barco Mas existem Muitos barquinhos Ao lado Seguindo Andando do lado Mas nunca tiveram Jesus dentro do barco Tenha Jesus Dentro do seu barco E pode ter certeza A tempestade Até vai vir mesmo Mas Jesus vai dizer Aquieta-te Aquieta-te Porque o negócio Aqui é diferente O negócio aqui É eu que estou no barco Pode levantar demônios Pode levantar homens Pode levantar quem quiser Pode até fazer macumba E colocar o nome Dentro da boca do sapo Pode levantar Até alguém Querendo amaldiçoar Assim como fez Aquele sacerdote Que tentou amaldiçoar Israel Mas contra Israel Não vale encantamento Contra Israel Não vale feitiçaria Contra Israel Não vale inveja Contra o povo de Deus Não vale impedimento Contra o povo da igreja Aqueles que confiam no Senhor Não vale nada dessas coisas Porque quem está No controle do barco Se chama Jesus Cristo Enquanto ele tiver A pastora Elias No barco Não vai afundar Alguém até tenta Pastor Jorge Furar o barco Alguém até tenta Destruir o barco E haja vista Que esses que tentam Destruir o barco Eles não estão Para o lado de fora Eles estão Pelo lado de dentro Do barco Eles estão No barco Tentando puxar Contra a maré Tentando remar Ao contrário Enquanto tem cinco Remando a favor Tem cinco Remando Ou dez Remando ao contrário Mas se Jesus Estiver no seu barco Pode ter duzentos Pode ter mil Pode ter dez mil Remando ao contrário Jesus vai estar Remando a favor Enquanto ele estiver A favor do barco O barco Nunca vai afundar Bendito seja o nome Do Senhor Urabashuri Cantumanássia Talvez você tenha Enfrentado isso No seu barco E a pior coisa Irmãos É enfrentar Dentro do barco Alguém que quer afundar O barco Dentro do próprio barco Ele não está Preocupado Se ele vai morrer Junto no barco Ele está Preocupado De afundar o barco Ele está Preocupado De afundar O seu ministério Ele está Preocupado De afundar A sua família Ele está Preocupado De afundar Os seus sonhos Ele está Preocupado De afundar Tudo Mas hoje Eu trago Uma palavra No nome Do Senhor Jesus Cristo Se ele Continuar No barco Nada Dessas coisas Vai acontecer Na sua vida Nada desse mal Vai alcançar A sua família Porque ele vai Estar sempre No controle Remando a favor Da sua vitória Coisa boa É quando Jesus Está no barco Coisa boa É quando Jesus Está mesmo Que a gente Pensa Que ele Está dormindo E a gente Pergunta Para ele Porque o homem É ousado O homem Pergunta Senhor Tu está Dormindo Senhor Tu esqueceu De mim Davi era Era perito Nisso Senhor Tu esqueceu De mim Senhor Tu me abandonou Tu me deixaste Ó Deus Tu esqueceu De mim Se o Senhor Fosse comigo Por que aconteceu Isso Por que os Midianitas Vieram E destruíram Por que aconteceu Isso Por que aconteceu Aquilo O Senhor Nem dá resposta Ele diz Aquieta-te mar Porque chegou o tempo De eu fazer a minha obra E mostrar para ele Que eu continuo no barco Se ele continuar no barco Eu não vou pular Não pule do barco Irmão Tem muita gente Pulando do barco Tem muita gente Saindo fora do barco Tem muita gente Tentando Aleluia Remar sozinho Vai morrer No meio do caminho Vai morrer Antes de chegar Na beira do mar Porque Jesus Não está junto Mas se ele estiver junto Pode ter certeza Você vai chegar Aleluia A beira do mar Cantando o hino da vitória E dizendo Só o Senhor é Deus Eu não sei Qual é a peleja Que está se levantando Contra a tua vida Eu não sei O que está acontecendo Eu não sei O mar que se levantou Eu não sei Aleluia O que está acontecendo Mas eu acredito Que Jesus está no barco Eu acredito Que Jesus está aqui Eu acredito Que Jesus está trabalhando Eu acredito Que Jesus está movendo Eu acredito Que Jesus está mexendo Na água Eu acredito Que Jesus Aleluia Está ordenando ao vento Aquieta-te Porque chegou o momento De trabalhar nesse barco De mostrar para eles Quem é o Deus Que eles estão servindo Jesus sempre quer se revelar Para o homem E quando ele se revela É com coisas simples As maiores revelações De Jesus Contida na Bíblia Nunca foi Com coisas extraordinárias Que alguém pode olhar E falar Nossa Jesus está aqui Jesus sempre vem Na simplicidade Jesus não tem negócio Com a A jactância Com a soberba Com a arrogância Jesus vem na simplicidade E nós precisamos Aprender A pedir socorro Para Jesus Quando A maré Está violenta Quando o vento Está assoprando Nós precisamos Se prostar E dizer Jesus Eu pensei Que tu Estava dormindo Mas Senhor Lembra-te De nós Olha o jeito Que está o vento Olha o que está acontecendo Olha a perseguição Olha o que está acontecendo Na minha vida Senhor Desperta aí E me dá vitória No nome de Jesus Cristo Jesus não estava Preocupado Irmão De exortar eles De corrigir eles Porque Eles foram acordar Jesus não Jesus até ficou Contente Porque diz Agora Eu percebi Que eles dependem De mim mesmo Quando o mar Está violento Eu acredito Que eles virão Até a mim E pedirão Meu socorro Ainda que eles Ficam de boca E aberta Perguntando Quem é esse Mas eu vou me revelar Para ele Quem eu sou Porque eu sou Está aqui nessa noite Para se revelar Para mim E para você Para a glória De Deus Pai E ele quer se revelar Em coisas simples Na nossa vida Mas nós precisamos Se prostrar E chamar ele Para que ele Venha aquietar o mar Sabe por que Muitas das vezes Você não é abençoado Porque você esqueceu O caminho Sabe por que Muitas das vezes Nós não somos abençoados Porque nós esquecemos O caminho Que é de prostrar Para pedir socorro Para ele Porque tem coisas Que nós não conseguimos fazer Tem coisas que ninguém Pode fazer por nós Tem coisas que você Pelo seu braço Pela sua violência Pela sua cultura Por aquilo que você conhece Do mundo secular Não vai dar jeito Mas se você se prostrar E pedir socorro Para ele Ele vai dar jeito Nessa noite Nesse barco Ele vai dar jeito Nessa noite Nessa tempestade Ele vai dar jeito Nessa noite Nessa violência Que te persegue Ele vai dar jeito Nessa noite Nessa miséria Que te persegue Ele vai dar jeito Nessa noite Nesse pecado Que você não consegue Deixar Por um momento Mas se você cramar ele Nessa noite Deus vai te livrar Vai te libertar Vai te curar E o nome dele Vai ser glorificado Para a glória de Deus Mas crama ele Que ele quer se revelar Pode perguntar para ele Quem é ele Ele quer se revelar Pode perguntar para ele Quem és tu Senhor Será que é tu mesmo Será que eu estou seguindo Mesmo ao Deus Que alguém prega Que os irmãos pregam Que o pastor prega Será que é esse mesmo Quem é tu Senhor Eu quero que tu se revele Para mim E nessa noite Ele quer se revelar Para mim Para você Na pessoa do Espírito Santo Ele quer adentrar Aleluia No mais profundo Da sua alma Nas juntas Na medula Aleluia Ele vai discernir Os seus pensamentos Os designios Do teu coração Nessa noite Ele vai entrar No mais profundo Dos seus sonhos No mais profundo Que já está Sepultado há muito tempo Você até esqueceu E disso daí Não tem mais condição Eu vou mudar Para outra coisa Mas ele não esqueceu Aquilo que um dia Ele selou Está selado E ele vai cumprir Ele vai trazer Ele vai trazer a tona Ele vai trazer Do fundo do mar Aleluia Ainda que o machado Já está no fundo Mas ele vai descer Nessa noite Aleluia E vai dizer Levanta-te machado Levanta em nome De Jesus Cristo Aleluia Venha flutuar Sobre as águas Porque chegou o tempo De levantar o meu filho Para a glória De Deus Pai Deus quer levantar muitos Mas muitos Precisa descer E chamar Jesus Tem alguns barcos Que Jesus até saiu do barco Ele precisa receber o convite Para entrar no barco de novo Ele precisa que alguém fale com ele Diz Entra no meu barco Senhor de novo Porque o meu barco Agora eu percebi Que era eu que estava no controle Mas eu não sei guiar muito bem Esse negócio Porque quando vem a tempestade Eu não aprendi Não fiz curso Não tem condição Não consigo Pilotar esse barco aqui Senhor Não consigo dirigir direito Venha dirigir o meu barco E a partir de hoje Você vai ter uma nova direção Da parte do Senhor Ele vai guiar Ele mesmo vai conduzir Ainda que para os seus olhos Seja Aleluia Diferente O guiar do Senhor Porque o guiar do Senhor Não é o meu guiar Não é o seu guiar O trabalhar do Senhor Não é o meu trabalhar Nem o seu trabalhar O caminho do Senhor Não é o meu caminho Nem o seu caminho As vezes ele vai permitir Que você até chegue No meio da tempestade Para que ele venha Se identificar Como o Senhor Que está no barco Deus está no barco Meu amado Esse é o Senhor Jesus Está no barco Quantas pessoas Já tentou Sepultar Quantas pessoas Já tentou Furar o seu barco Quantas pessoas Já tentou Levar a pique Quantas pessoas Já tentou Destruir os remos Tem pessoas Tem pessoas Que nem remo Tem mais na mão Não consegue Vem só pela misericórdia Na casa do Senhor Tem pessoas Que vem arrastado Pelo Espírito Santo Parece que vejo Na minha ideia Fraca Na minha conjecturação Aleluia Simples Parece que vejo Pessoas sendo carregadas Aleluia Pelo Espírito Santo Trazida Aleluia Para ouvir A palavra do Senhor Porque nem remo Tem mais para remar Mas nessa noite O Senhor te diz Para mim Para você E para nós Para aqueles que crer Eu coloco um remo Nas tuas mãos E a partir de hoje Você vai começar a andar Mas não é só com um remo Não É com os dois remos Remando para a frente E louvando E exaltando O nome do Senhor Porque ele está no barco Para a glória de Deus Pai Tem barco que já está Mais na frente Tem barco que é motorizado Mas tem barco que não tem motor E os barcos motorizados Pastor Elias Às vezes passa por cima Dos barquinhos Para tentar derrubar Os barquinhos Porque os barcos Tem motores Mas aquele barquinho Pequenininho Que está remando Com muita dificuldade Que está lutando Para chegar em algum lugar Às vezes passa Aqueles iates Cheio de festas Cheio de gramur Cheio de status Passa de maneira Que tenta Destruir o barquinho Que está lutando Para remar Que está pelejando Para remar Mas Jesus Está dentro desse barco Ele não vai deixar afundar Mesmo que ele dê Piroleta no ar Mesmo que o vento Chega a um furacão Mesmo que chega Um laninho Na tua vida Mesmo que chega Um eriquilão Aquele mesmo Que afundou o barco De Paulo Mas Deus Não vai deixar morrer Deus vai estar No barquinho Deus vai estar E na sua vida Deus vai estar Te guiando E você vai chegar Na onde ele quer Para a glória De Deus Pai Tem muitos barcões Bonitos aí Irmãos Mas eles correm O risco De ser Aquele grande barco Conhecido por todos Tem crente Que até chora Quando assiste Aquele filme E disseram Nem Jesus Pode afundar Esse barco Nem Deus Porque era Um grande barco A posição dele Era tremenda Todo mundo Olhava para ele E todo mundo Queria subir Nesse barco Porque ninguém Quer ir no barquinho Pequeno Pastor Paulo Ninguém quer acompanhar Ninguém quer ajudar Remar o barquinho Pequeno Todo mundo Quer estar No barco Grande Todo mundo Quer estar Em cima Da polpa Todo mundo Quer estar Em cima Aleluia Para que todos Vejam Olha eu estou Aqui Olha eu Aqui Olha eu estou Aqui em cima Tira uma foto Posta no facebook E diz Eu estava com um homem Lá no barcão Aleluia Mas no barquinho Ninguém quer ir Na igreja Ninguém quer ir mais Na igreja Pequena Ninguém quer pregar mais Porque a oferta É pequena Todo mundo Quer estar no barcão Mas Jesus Está no barquinho Ainda Dizendo Continua Meu povo Remando Continua Pelejando Porque eu estou Nesse barco Tem barcões Que Deus Nem está mais Porque eles Nem precisam Mais de Deus No controle Do barcão Do navio grande Pastor Mesmo que o seu barco Seja pequeno Mas se Jesus Estiver lá Aleluia Como o diretor Como aquele que dirige Como aquele que guia Pode ficar tranquilo Meu irmão O barcão Vai passar com violência Aleluia Tentando te afundar Mas aleluia Vai vir um grande S-berg E vai afundar Ele Porque Jesus Está dentro Do barco Onde ele é Convidado Para ficar Jesus Quer entrar Num barco Numa igreja De apocalipse Ele está dizendo Eu estou à porta E bato Se alguém ouvir E as vezes Nós costumamos Pregar para o pecador Isso daí não Isso aí é para a igreja É a igreja Que Jesus está Na porta Batendo É no barcão Deixa eu entrar Jesus está Para o lado De fora Do barcão E quer entrar No barcão E ele diz Eu estou à porta E bato Porque Jesus Não entra Pela janela Jesus não é salteador Jesus ele vem Na simplicidade Ele não precisa De muita coisa As vezes nós Costumamos fazer Grandes enfeites Quando eu comecei No ministério Eu fazia tanto enfeite Que depois Até eu mesmo Se atrapalhava No enfeite E eu falei Jesus me volta A simplicidade Do evangelho Porque eu quero Voltar no barquinho Porque o barquinho É gostoso Quando você vai remando Vai remando Vai remando Aí vem as lutas Você passa por ela Com o seu remo Aí vem a prova Você passa por ela Aí você começa A ver que Jesus Está dentro do barco Aí você começa A entender Que não é nem você Que está remando mais É que Deus Já enviou Os seus anjos É que Deus Que está remando Você só está ali Aleluia Porque Jesus Está ali Dentro daquele barco E as vezes Jesus fala Não deixe esse negócio Comigo Porque agora É eu que tomo A frente desse negócio E começo a remar Por você Só fique comigo Aqui Eu quero só A sua presença Eu quero só Que você adore Meu nome Olha irmão Que coisa linda Jesus nem pede Muita coisa Para mim E para você Ele só pede Que adoramos a ele E confiamos nele Totalmente Ele pede Que só pensamos Na sua palavra Que meditamos Na sua palavra E confiamos nele Porque o demais Ele vai fazer Vai vir cartas Aleluia De Sennacheribes Contra a sua vida Vai vir cartas Tentando te afrontar Vai vir pessoas Tentando dizer Não vai dar certo Você vai morrer Vai perder Mas se Jesus Estiver contigo No barco Fique tranquilo Não queira Estar no grande Iate Eu quis Estar no grande Iate Quando eu cheguei Lá Eu fiquei Assustado Da podridão Que tinha Dentro do Iate E eu percebi Que Jesus Já não estava Mais naquele Iate Eu disse Eu quero voltar Para o barco De madeira Jesus Eu não sei Quantos estão Entendendo Esta mensagem Mas aquele Que está entendendo E pode levantar Sua mão E glorificar O nome do Senhor Em nome de Jesus Eu acredito Que muitos Não estão entendendo Esta mensagem Mas esta mensagem Ela tem uma direção Certa Aleluia E aqueles que sabem Que está no barco Muito tempo Remando Muito tempo Pelejando Muito tempo Aleluia Até embaixo Do barco E às vezes Levando até A chicotada Jesus manda Te dizer Nesta noite Você vai chegar Lá para a glória Do nome dele Aleluia Muitos barcões Não vão chegar lá Mas você vai chegar lá E o nome dele Vai ser glorificado O nome dele Vai ser exaltado Porque você vai Atravessar o mar Bravio Você vai atravessar A tempestade E o nome de Deus Vai ser glorificado Na tua vida Porque ele é Senhor dos exércitos Eu lhe convido A ficar de pé Em nome de Jesus Mas no barco Quem é esse? O Iaman Chocomanda Suri Iamaná Quem é esse? Quem é ele Irmãos? Pergunta aí Para você mesmo Quem é ele? Pergunta aí Espírito Santo Quem é ele? Jeremias Queria conhecer ele Ele fez um convite A Jeremias Desce a casa do oleiro Jeremias Porque eu só me Revelo para aqueles Que descem Ah eu estou aqui Descer Esse negócio de descer Não é para mim Eu já estou Num patamar mais alto Então tome cuidado Você corre o risco Mas se você descer O vento vai passar Como a palmeira A tempestade vai vir Você vai descer Até lá embaixo Vai se encontrar Com o chão Mas depois vai subir De novo Glorificando o nome Do Senhor Depois que o vento Passar por cima A palmeira Ela volta Parece que ela vai quebrar Parece que ela vai rachar No meio Porque o vento É muito forte E não é brincadeira Não Irmãos Ser crente Não é brincadeira Servir ao Senhor Pregar o Evangelho Não é brincadeira Fazer a obra de Deus Não é brincadeira Porque o vento É violento A tempestade é grande Aleluia E o ministério Que me chama a atenção Muito Por que ele chama a atenção Porque até hoje Esse ministério Persegue a igreja É o ministério De Judas Até hoje Esse ministério Está dentro do barco E ele só vai ser banido Quando Jesus Vim buscar a igreja Porque foi Jesus Que colocou no barco Para testar o discípulo Foi Jesus Foi Jesus que chamou Não foi ninguém que chamou Foi Jesus que chamou Judas E até hoje O ministério dele Ele permeia E persegue a igreja Mas que o barco Vai chegar lá Vai Para a glória De Deus Pai Que eu vou chegar lá Eu vou Que você vai chegar lá Você vai Eu estou profetizando No nome de Jesus Cristo E aqueles que creem Pega a sua mão E recebe Em nome de Jesus Glorifique a Deus Porque nós vamos chegar lá Em nome de Jesus Nós temos Às vezes Umas mensagens Aí Oh Esse ano Vai ser o ano Da vitória Vai ser o ano Da redenção Vai ser o ano Isso O ano Aquilo O ano De conquista O ano Do não sei o que Eu quero profetizar Nessa noite O ano Que vai vir agora Vai ser pior do que isso Vai ser um ano Que a igreja Vai enfrentar Muito mais lutas Espirituais Vai ser um ano Que vai ser mais difícil De pregar O verdadeiro evangelho Um amigo meu Lá em São Paulo Um certo dia Ele Estava pregando Quando ele saiu do culto O mendigo parou ele O mendigo olhou Para o Moisés E disse Moisés E nunca tinha visto Moisés E disse Moisés A sentença Para aqueles que pregam O genuíno evangelho É perder a cabeça Ele ficou assustado Irmãos Com aquilo O Moisés Pregava tão duro Aparentemente Mas era uma mensagem Que curava ele primeiro E depois curava os outros Era uma mensagem Aparentemente pesada Para o século 21 Porque as mensagens De hoje Ela ludibria Muita gente Mas não traz cura Nem para o pregador Que está pregando Ele mesmo Não está curado Porque ele não anda Com Jesus no barco Ele é um profissional Do evangelho E é fácil E é fácil identificar É fácil saber Porque o dia Que ele não tiver A oportunidade Pode ter certeza Ele sai daqui Vai para outra igreja E quando chegar lá Não tiver oportunidade Até que ele abre a dele E coloque a sua Própria doutrina Será um ano De difícil Difícil para a igreja Mas se Jesus Estiver no barco Você vai atravessar Se Jesus Estiver no barco Nós vamos chegar E o nosso alvo Meu irmão Não é Hilux O alvo da igreja Não é A conta bancária Gorda O alvo da igreja De atos dos apóstolos É a comunhão É o partir do pão É a genuína palavra Os irmãos Ficavam contentes Quando Jesus Batizava com o Espírito Santo Os irmãos Ficavam contentes Quando Jesus Levantava mais um pregador Para pregar o evangelho Porque naqueles dias Aceitar Jesus E servir ao Senhor Era assinar O testado de óbito Hoje está bom Mas vai ficar mais difícil Porque está chegando A redenção da igreja É como uma mulher grávida Quando está chegando A hora dela dar luz Ela começa a ter contração A terra Você pode ver Que ela Levemente redonda Segundo o cientista Mas ela está com contração Hoje eu vi aqui Algo que me chamou Muita atenção Que os jovens colocaram Aquilo é uma contração Aquilo é a terra Que vai dar luz Aquilo ali que está vindo O genuíno filho Está vindo Está vindo a alegria A alegria da igreja Está vindo o Senhor dos senhores O mestre dos mestres Está vindo Aleluia A terra está em contração A natureza está cramando Por ele Aleluia A natureza está pedindo Os animais estão pedindo Dizendo Vem a redenção Vem aleluia E a terra está contraindo Está com contração Aleluia Porque está chegando o dia Está chegando a hora Para onde você olha Tempestade Enchente Furacão Terremotos Até no Brasil Aqui No interior Minas Gerais Na onde você olha O calor É contração Está chegando o momento E quem é que está no seu barco? Se ele estiver no barco Essa pergunta é primeiramente Para mim Se ele estiver no barco Nós iremos atravessar Nós iremos chegar lá E nunca mais haverá tristeza Lágrimas Nunca mais haverá Perseguição Hoje se fala de Jesus Dá um impacto Hoje o nosso professor Estava falando Quando se trata de Jesus Parece que é um afronto A igreja E alguém ora Pastor Não vem agora não Jesus Enquanto A natureza está cramando Maranata Maranata Alguém está orando Não vem Senhor Jesus Você acredita nisso? Que tem pessoas Orando para que Jesus Não vem agora? Meu amado Rapidamente Acabou o tempo Eu quero orar Com essa igreja Se você sentir De vir aqui na frente Eu não vou apelar Para você vir aqui Mas se sentir De vir aqui na frente Se você sentir Que precisa Que ele entra Rapidamente No seu barco Que você sentiu Que o controle Acabou se perdendo No meio do caminho Que isso é natural Que aconteça Todo homem Corre o risco De perder o controle Do barco Porque as vezes Ele quer assumir O controle do barco Mas só Jesus Tem esse pronome Possessivo Meu é o barco Minha igreja As vezes tem alguns Que dizem A minha igreja A igreja não é minha A igreja não é sua A igreja não é do pastor A igreja é de Jesus Cristo Eu sou de Jesus Cristo Você é de Jesus Cristo A minha família É de Jesus Cristo Nós somos de Jesus Cristo E ele está nesse barco E nós vamos atravessar Em nome de Jesus Vem aqui na frente Depressa Tem coragem? Se tiver alguém Aqui na tribuna também Que está precisando De Jesus no barco Tem alguém Para aceitar Jesus Cristo Hoje? Aceite Ou melhor Ele quer te aceitar Faça um sinal De renúncia Vem aqui na frente Eu quero orar Rapidamente Em nome do Senhor Jesus Cristo Aproveita O mover das águas Se tiver alguém Enfermo Vem aqui na frente Se você crê Que ele está no barco Em nome de Jesus Cristo Se tiver alguém Com qualquer tipo De enfermidade Vem agora Aqui na frente Em nome de Jesus Eu creio que ele está no barco Estou convicto Ele está reconciliando Glória a Deus Quem pode glorificar o Senhor? Isso é Jesus no barco Irmão Vale mais uma alma Do que o mundo inteiro E aquele que ganha Uma alma Sábio é Os irmãos que estão enfermos Fica do lado de cá Que eu vou só rapidamente orar Eu vou descer Vou estar ungindo os irmãos Que estão enfermos Venha desse lado aqui Em nome de Jesus Cristo Porque eu sei que ele está no barco Eu já senti ele aqui Talvez você não sentiu ele ainda Porque você está acostumado Ele aparecer aparentemente Com violência Aparentemente no trovão Aparentemente no pula-pula Aparentemente naqueles que saltam Saem no aviãozinho Não sou nada contra De vez em quando Também eu faço um aviãozinho É bom Mas Tem vezes que ele entra Que a gente nem percebe Que ele entrou Mas eu percebi Que ele entrou E eu sei que tem gente Que percebeu Que ele entrou também No barco Desde o início do culto Não é por causa Que eu estou pregando Desde o início do culto Ele já entrou no barco Porque alguém fez uma oração Jesus entra no barco Entra aqui Jesus Eu não quero ver palavras De carochinhas De homens Eu quero ouvir Eu quero ver o Senhor Eu quero saber Se o Senhor está no barco E ele está te dizendo Nessa noite Eu estou no barco Onde eu fiz uma prova com Deus Deus usou a boca do pastor Elias Aqui Falou tremendamente Eu perguntei pra ele Dentro do carro Eu e Deus Cessou pra mim Senhor Eu fiquei de férias Quase oito meses Pastor Elias Enferrujado Jesus falou Não, eu estou no barco Usou a boca dele aqui E falou que estava no barco Eu creio Tem mais alguém enfermo? Depressa Eu vou passar o microfone aqui Ao pastor Elias Ele vai estar orando Eu vou descer Vou estar ungindo Essas pessoas que estão enfermas E eu convido os obreiros Me ajudem em oração Ore conosco agora Deus vai curar pessoas aqui Deus vai operar milagres aqui Ah, eu quero ver Então tu vai ver Ah, eu não sei não Não sabe Mas eu sei Porque ele me disse Que ele está aqui no barco Ele vai curar Ele disse pra mim Que ele está aqui Nessa noite Ele vai fazer A tempestade vai aquietar Nessa noite Porque ele é Senhor E você verá a mão de Deus ainda Trabalhando na sua vida Em nome de Jesus Cristo Amém? Vamos estar orando Por esse povo Meus irmãos Eu quero que os irmãos Agora me ajudem Esse homem aqui Segundo os médicos Ele não tem muitos dias de vida Ele tem que fazer um transplante Ele está com um problema no coração Ele tem 800 pessoas na frente dele Nós vamos orar Se tiver no plano de Deus Eu creio que Jesus dá coração novo Vocês crêem que Jesus dá coração novo? Eu já vi Jesus curar de câncer aqui Eu já vi Jesus fazer milagres e milagres Eu creio que Jesus pode fazer Não é, irmão Tiago? Eu creio E Deus pode fazer E nós vamos clamar o Senhor Neste momento Nós vamos orar a Deus Eu pedi o pastor Jorge Pastor, cadê o pastor Pastor É Jefferson E eu vou orar E eles vão Ungir esse irmão E eu creio que E a igreja vai levantar sua mão comigo agora Eu creio que Jesus pode fazer um milagre Eu creio Levanta sua mão Amado Deus Querido Pai Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Na Tua presença Que nós estamos neste momento, Senhor Pai, no nome de Jesus Cristo agora, Senhor Os Teus filhos, Senhor Os Teus ungidos estão colocando a mão, Senhor Primeiro Ele está reconciliando contigo, Senhor Ele está voltando para Ti, Senhor E neste momento, ó Pai No nome de Jesus Cristo agora, Senhor Que todo o mal seja repreendido agora O Senhor pode repreender todo o mal O Senhor pode, Senhor Surpreender, Senhor Ó Deus No nome de Jesus Cristo agora, Senhor Que toda a enfermidade Os Teus filhos que vieram aqui, Senhor Repreenda todo o mal agora Porque o Senhor é Deus Que salamai, te caí, te uicantarabaxai, aleluia Pai, no nome de Jesus Cristo agora, Senhor Nós queremos agora, Senhor E nós cremos que o Senhor é Deus que cura e é Deus que sara Pois a Tua palavra nos diz, Senhor Que todas as nossas dores, as nossas enfermidades O Senhor levou sobre si, ó Pai Eu peço a Tua bênção A bênção à Tua igreja A bênção aos Teus filhos agora, Senhor No nome de Jesus Amém E amém Irmão, dois minutinhos só já vamos terminar Não mais do que dois minutos Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe Meus irmãos Cadê Jorge? Nós vamos apresentar a mãe é Jaqueline E a filha é Mariane Vitória Onde é que está? Por favor, traga aqui Enquanto essa criança se aproxima Junto com a sua mãe Seus pais Nós vamos avisar os irmãos No sábado Quarta-feira o culto é normal Terça-feira Não é? Terça-feira o culto Na sexta-feira, irmão Normalmente Tá? Normal E no sábado Nós estaremos aqui Agradecendo a Deus Hoje eu quero convidar todos os irmãos No sábado é a nossa confraternização Nós vamos fazer aí uma macarronada pra todos aí Não sei se é macarronada Não sei o que é o prato aí Mas é um prato legal aí, viu? A única coisa que não engorda ninguém é macarrão, viu? Você pode comer macarrão à vontade Não é? E os irmãos E os irmãos Estão convidados para estarem aqui No sábado Nós vamos começar às 19h, irmão 19h Se chegar às 7h08 Você já perdeu a metade, ok? Então nós vamos Eu convido os irmãos Para toda a igreja Todos os irmãos Aqui Eu não quero Nós não fazemos nenhuma confraternização Com só os obreiros Não, de forma nenhuma Não é? Nós passamos o ano todo junto aí Então vamos comer todo mundo junto Então você é convidado, ok? Pra vir saborear A nossa Uma janta gostosa aí Oh, sexta-feira é cantata Mas é aí que vocês têm que estar Olha, irmão Coisa show de bola, ok? Todos os irmãos Estão convidados para cantata Na sexta-feira, ok? Na sexta-feira Amém? E no meio de janeiro Depois eu vou avisar Mas eu vou dar um toque No salão aqui, irmão Festa Nós não vamos dar festa Não vamos fazer festa Por quê? Nós vamos dar férias Para o irmão Valdir E o irmão E a irmã Rosa Irmão Crente é uma benção Mas olha Tem uns que só o sangue Não tem educação Não tem respeito Pensa que o zelador É empregado dele Pensa que a zeladora É empregada dele Fala o monito Irmão Olha, eu oro pelo irmão Valdir Eu oro pela irmã Rose Eu oro pela toda a igreja Mas o irmão Valdir É irmã Rose Irmão Eu que sou o pastor da igreja Eu nunca chego Chamando a atenção da pessoa Nunca, nunca Faz quantos anos Que eu estou aqui? Nove anos Pergunta Não é? E tem pessoas que chegam Humilham a pessoa Só porque a pessoa É o zelador da igreja Não faça isso não, irmão Não faça isso não Que Deus vai te pegar Meu irmão Irmão Ele é um servo de Deus Irmão Precisa ser respeitado Aqui você pode ser advogado Você pode ser quem você for Meu amado irmão Primeiro que eu acho Essa falta de respeito Falta de educação O que vocês acham? É verdade ou não é irmão? Eu estou falando O pai tem que ensinar os filhos Se tem alguém Eu fiquei triste Fiquei chateado Me perdoa Eu sou muito transparente Vocês olhar para mim Vocês sabem quando eu estou gostando Uma coisa e quando eu não estou gostando E eu fiquei chateado Fiquei chateado Chateado Pessoa humilha Pessoa Sabe? E isso aqui Meu amado Olha Se você não está contente Você pode ir para onde você quiser Aqui nós queremos pessoas educadas Que tem educação Que respeita as pessoas Por favor Ele é o zelador Poxa Ele é tanto quanto eu Jesus olha para ele da mesma forma Não é pensar que o pastor Jesus olha para o pastor Elias Eu sou pastor da igreja Se eu não tiver com a minha vida Em dia com Deus Eu estou lascado irmão Nome de pastor Não vai entrar no céu não Vai entrar no céu Lavado e remido No sangue do cordeiro Meu amado Não é porque pastor Se isso aqui não tiver vida com Deus Se não tiver vida com Deus Jesus vai para o tacho Vai se lascar Entendeu? Agora Eu quero que por favor Queridos Me entendam Eu quero pedir já perdão Para o irmão A igreja não precisa ouvir isso Se eu soubesse o cara Eu ia falar para ele Mandar ele tomar vergonha Tá? Mas Eu tenho que falar irmão Se você por favor Me respeita A falta de respeito Olha irmão Não faça isso Ele é o zelador Vocês pensam que é fácil Chegar aqui A igreja está limpinha Ele fica aqui até 10 horas 11 horas da noite Tem festa aí Fica até 11 horas E o irmão chegar A humilhar as pessoas Irmão Você é isso Você é aquilo Não faça isso não Irmão Não faça Se você estiver aqui Vai pede perdão Para o irmão Deus vai te pegar você Tá? Deus vai te pegar você Não faça isso não Tá bom irmão? O que vocês acham? Tem que respeitar ou não tem? Então por favor Não faça isso Em nome de Jesus Corre no irmão Valdir Corre na irmã Lá e pede perdão Se não você está lascado Eu estou com pouco neto Rapaz Olha aqui Meus amados irmãos Nós vamos apresentar A Mariane Mariane, né? Mariane Como Jesus foi apresentado No templo Não é? A Bíblia diz que Filho É bênção do Senhor Filho É herança do Senhor E Deus te agraciou Isso aqui foi um presente De Deus Que Deus te deu Então minha filha Peça sabedoria a Deus Para que você possa receber De Deus sabedoria Para ensinar A Mariane No caminho que se deve andar Por favor Ora por essa menina Seja amiga dessa menina Ensina a palavra de Deus Para essa menina Porque com certeza Vai ser uma bênção Na sua vida Amém, minha filha? A responsabilidade é tua Cada um tem o filho O que quer Tudo depende Do seu exemplo Do seu testemunho Das suas atitudes Amém? Nós vamos orar Neste momento Para que o Senhor Venha abençoar E livrar de tudo mal Amém? Rapaz, eu estou meio esquisito Oramos Senhor nosso Deus Nosso Pai Na tua presença Que nós estamos Nesta noite Meu Senhor Meu Deus Está nas minhas mãos Senhor Ó Deus A Mariane Eu apresento A Mariane Diante de Ti Senhor Toma esta criança Nas tuas mãos Meu Senhor Senhor Livra de todo mal Senhor Que esta criança Tenha saúde Meu Senhor Meu Deus Eu quero pedir Pelos pais Senhor Dá-lhe sabedoria Dá-lhe conhecimento Senhor Que eles possam Senhor ensinar A tua palavra A esta criança Senhor Que esta jovem Meu Senhor Possa crescer No temor Da tua palavra E ser uma bênção Na tua casa Senhor Aonde o teu nome Será glorificado Na vida Da Mariane Senhor Abençoa Poderosamente O Pai No nome De Jesus Amém E amém Ó Está vendo aí Ó Dormiu Dormiu Também ela vê um pastor Bonito desse Se acha que não dá sono Dá uma olhada Aí ó Nem no quadro da manhã Dormiu Deus abençoe Olha uma coruja ali Parabéns Peraí Bíblia sagrada Bíblia sagrada Como é aquele hino Que antigamente cantava Como é que é Giz Giz É do teu tempo Giz Você é lá de 58 Vamos lá Vamos ter Jorge Você não está menos sábio Você já sabe Bíblia sagrada És a palavra de Deus És o livro da verdade Isso é meu tempo Lá de 58 Irmão Vamos passar a Bíblia Para a mãe Para que ela possa Ensinar Essa criança A palavra do Senhor Amém? Faz assim Que o grande amor de Deus A comunhão A consolação Do Espírito Santo Seja com toda a igreja Do Senhor Dele agora Para sempre Amém Deus abençoe a todos Diga para o Senhor Irmão Você vai ter uma semana De vitória